Você precisa de um milagre, não é mesmo? Mas eu quero te dizer que Deus tem o que você precisa. A restituição e a providência vão chegar na porta da tua casa, porque a tua oração já chegou aos céus, a tua lágrima já chegou no trono de Deus. Ele manda te dizer que vai ter sim restauração do teu casamento, restauração na tua saúde, a porta de emprego vai se abrir e aqueles papéis importantes serão assinados e uma vitória será passada para o teu nome. Se você crer nessa palavra, toma posse e declara com muita fé aí do outro lado, eu viverei o meu milagre em nome de Jesus.